Pai Alex, uma dúvida que muita gente faz porque a entidade acende vela para trabalhar. Ela está provocando uma magia com os elementos, ar, fogo, petróleo, que é o pavio lá que representa, de repente põe um pouquinho de água do lado, geralmente se usa todos os elementos. E ali ela está afirmando todo o poder dela, está pedindo para que tudo aquilo, para que aqueles elementos provoquem uma melhora em determinadas rezas e etc. Então ela está provocando uma magia. E as entidades vêm e pedem uma vela e firma, pedem uma vela e trabalham, pedem uma vela e passam na pessoa, não é para queimar a pessoa, passa em torno das suas chácaras, dos seus pontos de força, da sua áurea. E a vela, como o Pai Alex falou, além de conter os elementos, os elementos de ponto de força, os elementos de força, de poder, ela cria um canal de ligação com o divino. Então o elemento fogo, o elemento fogo, ele tem o objetivo de conexão com o divino. Então o fogo, quando você tenta se conectar ou procura se conectar com Deus, você acende uma vela, você fala, você não é uma vela, é o fogo, a chama.